Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje nós vamos falar de testes beta. O que que são os testes beta? Qual a importância que eles têm hoje? E o que que eles estão agregando ultimamente que os torna tão importantes para a comunidade nos últimos anos? Galera, todo game tem várias fases de desenvolvimento. Entre uma delas está o teste beta. Ela está logo depois dos testes alpha e um pouco antes da versão gold do game, que é quando o game está pronto para a distribuição. Os testes alpha, por exemplo, são os testes feitos internamente pelos produtores, desenvolvedores e game testers contratados pela produtora. Os testes beta já são testes um pouco diferentes. Eles são testes com melhores implementações já, com o game em um estado um pouco mais avançado, mas a diferença é que eles são entregues ao público final, ao consumidor final. Então, quem vai determinar a partir desse momento quais são os bugs, quais são as melhorias a serem implementadas e o que o jogo está entregando, de uma maneira geral, é o gamer, é o cliente final. Essa é a diferença do teste beta. O teste beta tem aproximado a relação entre o produtor e o consumidor final. Antigamente, eles faziam pesquisas de campo, eles faziam alguns testes de pesquisa de mercado, e essas pesquisas entregavam algumas informações que o produtor estava precisando. Entretanto, agora, o que está sendo feito são os testes beta liberados ao público de maneira geral, como em Star Wars Battlefront. O que aconteceu em Star Wars Battlefront? Simplesmente qualquer um poderia jogar o game online e teria a opção de entregar para o desenvolvedor, para o produtor, para a EA de uma maneira geral, o que tinha gostado do beta e o que não tinha gostado do beta. Com base em todas as informações, a produtora vai pegar e fazer implementações no jogo, melhorar, tirar alguns bugs, fazer algumas correções, fazer algumas implementações. Logo, se você for parar para pensar, você que participou do beta, que relatou bugs, que relatou que gostaria de coisas novas, diferentes, que sentiu falta disso ou daquilo, você teve participação ativa na implementação do jogo, na criação do jogo. Você chegou e disse, eu quero um jogo assim, e aí ele pode atender o seu pedido, justamente porque teve uma fase beta. Portanto, a importância para o consumidor é que ele está fazendo parte da criação de um jogo. Ele está criando o jogo não com as suas próprias mãos, mas com sua opinião, que é uma das grandes novidades dos tempos modernos, em que você fala no Facebook, em que você fala no YouTube, em que você fala nos testes beta. Além disso, o produtor não precisa mais necessariamente investir fortemente em uma tendência que ele acha que é a nova do mercado. Ele pode simplesmente investir na tendência que você está pedindo para ele. Ele pega o investimento dele e coloca tudo naquilo que você está pedindo. Ultimamente, o que a gente tem percebido é que muito se quer otimização, muito se quer um game otimizado, um game democrático, que rode na grande maioria das máquinas, e é nisso que tem se investido. Pegue Mad Max, por exemplo, Metal Gear Solid V, o próprio beta de Star Wars Battlefront, você vai verificar que realmente os últimos jogos têm vindo com uma excelente otimização. Agora, por que nos últimos anos os testes beta têm adquirido tamanha importância? Justamente porque nós temos hoje voz ativa, nós podemos pedir de volta nosso dinheiro, nós podemos pedir de volta aquilo que nós pagamos. E além disso, nós temos opinião ativa em redes sociais, na internet como um todo. A opinião de uma pessoa pode propagar-se pelo mundo inteiro e fazer com que um jogo tenha uma fama, como já teve Assassin's Creed Unity e teve esse ano Batman Arkham Knight, infelizmente. Então, está sendo revisto tudo isso, você pode ver como a grande maioria dos testes agora, dos jogos, perdão, agora tem testes beta, justamente para que esses erros não aconteçam mais. Este vídeo, por exemplo, é um pequeno teste beta do nosso canal. A gente está começando a usar uma NX3000 para fazer as filmagens, e a gente quer a sua opinião, a gente quer que você diga, gostei, não gostei, achei legal, não achei, achei que faltou isso, faltou aquilo. Você vai fazer parte do nosso teste beta, porque você sempre criou conteúdo aqui para o nosso canal, e dessa vez você também vai criar a sua opinião, vai dar a sua opinião para nós, para que a gente tente sempre melhorar esse grupo, essa equipe e esse PCFact de uma maneira geral. Você pode entrar aqui no nosso Facebook, procurar no Facebook PCFact, você vai encontrar o nosso grupo, é um grupo pequeno, mas que se você fizer parte, você vai poder dar a sua opinião, nós somos extremamente abertos, nós falamos com todo mundo lá, entrem lá, me adicionem, Marcos Armani, procurem lá, eu estou lá no Facebook, procurem a gente lá, que vocês vão ganhar muita coisa com isso. Participe do nosso canal, se inscrevam, deem like, compartilhem, falem do nosso canal, mostrem o que a gente está querendo trazer para a comunidade, e um grande abraço, galera!